Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui rapaziada No video de hoje trai esse GTA aqui ó, motor vlog do Aníbal DZN, certo família? O canal dele vai tá na descrição do video aí pra quem quiser passar lá, certo? Da moral com o Vivete já passa lá, entendeu? Então é isso família, rapaziada, GTAzão de hoje tá super leve, tá ligado? Tá fazendo apenas acho que 200 MB mais ou menos Vou tá deixando o link do download desse GTA lá nos comentários fixados pra vocês que querem baixar, certo família? E é o seguinte, pra você que não sabe baixar ou instalar esse GTA Primeiro link na descrição do video vai ter tutorial ensinando o passo a passo de como instalar, certo família? Gente, tem razão aí ó, tá muito leve, não tá contendo favela Mas tá contendo aí rapaziada, skins tá ligado? Modificada, motos modificada com ronco, carros e várias outras paradas aí, certo família? Então vamos lá, vamos começar aqui pegando as skins, certo família? Mas antes já deixa o likezão no video aí pra nós Já chega se inscrevendo também no canal e ajuda a nós bater aí rapaziada A 8 mil inscritos aí, então compartilha o video pra geral aí, então é isso aí né? Ó, bora pegar aqui as skins, tá ligado? Bora vir aqui mudar personagem, ó As skins que tá contendo nesse GTA tá muito da hora, certo família? Vai vendo aí ó Ó o mineiro aí rapaziada, mineirinho aqui, pã Com chapéuzinho de palha Ó, tem essa outra skinzona aqui ó, o cara com a mochilinha, pá Tipo jogador caro né filho? Tá ligado? Tem o playboyzinho aqui também, pã né rapaziada? De juju, pá Moleque tá com chavão, tem esse outro aqui também ó Tem o neguinho também aqui, chavão, todo pala Entendeu? Mas eu gostei mais dessas aqui rapaziada, ó Com a camisa da gentilha As motinhas tudo contendo ó, família Aí ó O GTA rapaziada, tá contendo aí umas vegetações da hora também né filho? Prédios modificados aí na rua Pega a visão, como é que tá o GTA? GTA tá lindo demais família, cê é louco Ó As motinhas filho, pega Ave Maria, tá patinando aqui Ó rapaziada, a gente tá contendo a textura também na rua aí ó Muito da hora, uma calçada Ó Uns gráficosinho também da horinha que não tá pesando muito ó Pega a visão Recomendo vocês baixarem demais, seu amigo O GTA azul tá como, chave? Ave Maria, calma fia A motinha tá braba Toma Já chega como, naquele jeitão ó Aí rapaziada, já toma aqui com a outra motinha né filho? Que é a Pop 100 ó Pega filho Só os grausão aqui agora de Pop 100 naquele modelo ó Ave Maria, eu tô vendo os prédios filho Sério louco, ó Ajeita a coma rapaziada Tá levinho ó Tá nem crachando, tá nem travando ó Ó Vou raspar o aberto filho Ó Ave Maria, toma Quero ver quem pega hein Se liga A gente tá chamando o grau aí rapaziada Tô errando o uso de tudo ó Toma Vou pegar a taigueira aqui agora né Naquele jeitão Bicho, acho que tá solcando Ó os graus Pé no banco Eita, aqui já dominei Aqui já era filho Aqui dominei Pode Ó Na manha Naquele jeitão com ela Pé no banco Ave Maria Calma bichuna Ó Bichuna tá com rapaziada Dormiu na mão Zerinho de pan Afermaria Tropa Bora de pinhão aqui Agora dá uma esticadinha aqui ó Ó o quebra-mola Rampei Foi Já era E os menor Alec Não botava fé Calcada agora Vai se molder Ó Ave Maria Tropinha Ajeita a zão Tá chave demais Tá muito lindo Ó Ave Maria Pega a visão Toma Pézão no banco Pézão no banco O pai dominou A tigreza VIP Ó Cheio Liga pivete Ó rapaziada Quero Eita Quero agradecer aqui a geral aí Tá ligado Feedback Sai da rua Lodinho Filho da pé Filho da pé Ó Afirmando Feedback do canal aí Dá uma subidinha esses dias aí Tá ligado Espero que continue assim Naquele jeitão Entendeu E bora pra cima rapaziada Naquele pique Daqueles picão Ó Vamos tá descendo aqui Da motinha aqui né Pan Do foguetão do pai né Que o pai agora Tá com Só de foguete Naquele jeito né Bora pegar aqui Próxima moto Cadê Bora pegar essa roneteira Aqui também Que tá muito chave Tá linda demais Ó Oxi Mas a bicha Não tá contendo ronco não Hein rapaziada Essa aqui Não tá contendo ronco não Hein O nível 10 A gente pagou de doido Rapaziada Não botou ronco na Na roneteira Ó E a bicha tá com Pagraú Raspando a rabetinha Uh Tá ligado Bora aqui Bora naquele jeito Ó o maluco ali ó Hum Tá ligado Bora causar aqui agora No bairro dos playboy né Ó a piriguete Sobe na garupa do pai Ô rapaz Ih Ih A bicha não tá com Má os homens Ih Tá outra piriguete ali ó Tá ligado Já sobe aqui Como no grauzinho ó Toma Ó Bora ver se nós Se tem uma véia aqui Pra nós catar uma véia Rapaziada Ó Uh Tá ligado Já pula aqui também Dessa motinha aqui né Pan Qual foi doidinho Tá pegando de doida Cadê Próximo da motona aqui ó Pan Ó Foguetão do pai Ô Desentoca o foguetão Tá ligado Ó Sai da rua mulher Ih Tá ligado Mas ó Gente razão tá muito chave Tá muito brava Pega a visão Ó Toma Só grosão de Ronit Ô De XJ6 Fih Comenta aí rapaz Vocês gostam mais de XJ6 Ou Ronit Fih Já comenta aí Que eu quero saber Vem Quem comentar Eu vou tá mandando Salvezão lá no No próximo vídeo Certo família Então tá ligado Já comenta aí ó Pra me saber Saber tá ligado Se você tá assistindo O vídeo até o final mesmo Rapaziada Ó Ave Maria Tropinha Pega Ó Tá porra Ó Tome esse grauzão Fih Esse aqui tá mais chave Ó Já tá escurecendo também Rapaziada Como vocês podem ver Ó Bora seguir o policial Fih Ó Passei a milhão já Tá ligado Vai A moto desceu Rapaziada Bora pegar aqui Próxima motinha Não sei que moto Mas tá contendo aqui Nesse GTA Bora aqui então De bike motorizado Né fio Tá ligado né vida Ó Pai agora tá como Tá como Pega a visão Ave Maria Bora mandar um quebrão aqui Ó Ó como é que tá aqui Rapaziada Esse gráfico Nesse GTA Que chave Vai bater Ó Causando aqui No bairro dos Playboy Ó E motorizada Fazendo barulho Daqui a Daqui a pouco Os homens encostam aí Ó Qual foi seu favelado Já vai querer Discriminar nós Porque esse tá ligado né Esses caras aí Só embaça Então Ó Tem que tirar um da mãe Pivete O bagulho é doido Pega Toma esse quebrão aí Fih O pai tá como Fih Já desce aqui também Naquele jeito Naquele jeitão Naquele pique Naquele piquezão Vem aqui ó Cadê Viaje num tempo Bora meu filho Se você me atropelar Você tá fodido Vai nessa Vou até te spawnar aqui Pra largar de ser besta Toma O pai hoje tá insano Fih Toma aqui de XT Ó Favela venceu Né Ave Maria Fih Toma Mandando aqui uns Grauzão de XT Né Ai vida Que isso Ó Eita Ia mandar um quebrão Mas eu mandei um quebrão Realista mesmo Tá ligado Qual foi policial Ó Ah não véi Tô muito barbeiro Viado Então vê esses caras Fiquem embaçando aí Ó Vocês tá viajando Ó Eita Só tá dentro do carro aqui Ó Ó a velha Rapaziada Eita Mano grauzão Chama Fih Aí vai tomando seus olhos Ah Pra merda Vamos mudar aqui de carro rapaziada Bora vir aqui ó Mudar de carro Tá ligado Vamos tá aqui spawnando vários carros aqui Pra nós ver se tá algum carro modificado Né Fih Enquanto isso ó Se você ainda não deixou o like aí Já deixa o like no bagulho aí Tá ligado Naquele pico Naquele picão Tá ligado Fih Ó Bora aqui ó Passando aqui pro lado aqui Tá ligado rapaziada Já vai se inscrevendo também no canal aí Ativa o sininho de notificações Tô trazendo um vídeo novo aí rapaziada Diariamente agora pra vocês Tá ligado Terça, quinta e sábado Às vezes eu solto um segunda Quarta Pan E é isso né fellas Ó Bora fazer um projetinho Um filme Cadê rapaziada Acho que não vai ter contendo Um carro modificado não Enfim E se tiver vai ser bem pouco Ó os caras Tô muito toando de moto aqui Cortando de giro Acho que você nem tá escutando Porque o meu gravador aqui é O meu celular é grava Baixa Ah é tomar no zóio Grava muito baixo rapaziada Acho que nem tá contendo Um carro modificado não rapaziada Rapaziada Tá contendo um pouquinho O carro modificado é isso Tá ligado Tem uns três ou dois Carros modificados Pega a visão Eu vou finalizar o videozão Como naquele pique Pega a visão E é isso rapaziada Deixa o like aí no vídeo E já se inscreve no canal Abaixo do GTA O bagulho tá como Vai pro início do vídeo Pega a visão Toma Pai mete dança Até um mortal aqui pra trás Olha o bicho piruleta Valeu rapaziada É nóis Tamo junto Fui